Música Boa noite, o Ideias da Aldeia começa agora em todo o Acre. Hoje, nós concluímos as discussões sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre. Na quinta-feira, os deputados aprovaram por 17 votos a 7 a criação do Fundo Previdenciário do Estado do Acre. A matéria foi uma das mais polêmicas propostas pelo Executivo. Por isso, muita discussão foi realizada com movimentos sociais, funcionários públicos e sindicatos. Até uma audiência pública foi realizada para explicar o impacto da criação do fundo para o equilíbrio orçamentário do Estado. Para explicar com mais detalhes o que representou o trabalho da Assembleia nesses últimos dias, nós convidamos o presidente da Casa, o deputado estadual, Sérgio Oliveira, o Sérgio Petecão. Prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia, deputado. Prazer todo meu estar aqui mais uma vez na nossa TVAD. E uma grande oportunidade de falar com o povo do nosso Estado. Acho que a aldeia cumpre um papel importante no sentido de informar a população do Estado como um todo. Acho isso legal. Deputado, antes de nós detalharmos os aspectos envolvendo a criação do fundo previdenciário, gostaria que o senhor fizesse um balanço a respeito dos trabalhos da Assembleia Legislativa em 2005. Ainda não se concluiu, mas do que foi feito até agora, qual é o saldo que nós podemos enxergar até o momento? Olha, na verdade, a avaliação que eu faço é uma avaliação bastante positiva. Eu acho que não porque estou à frente do Poder Legislativo, mas eu acho que isso é fruto de um trabalho de um grupo de deputados que entenderam que estava na hora de nós resgatar a imagem do Poder Legislativo. Temos ali uma mesa que é composta hoje com o deputado Juarez, que acabou de ser eleito, com todos os votos da Assembleia. Isso para nós é muito gratificante. Foi eleito primeiro secretário. Primeiro secretário, no lugar do companheiro Polanco, que foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas. E agora, junto com o Juarez, que está assumindo a primeira secretaria, nós, com certeza, iremos dar continuidade ao trabalho que venha a ser feito pelo Polanco. Eu acho que tem que ser ressaltado que... Eu tenho andado o Estado todo, todos os municípios, e aonde eu chego, você vê que se fala bem da Assembleia. Você sabe que ali, na Assembleia, ali já foi palco de notícias muito tristes. É porque nós esquecemos muito rápido da história, mas se você voltar um pouquinho na história, ali na Assembleia, pessoas parlamentares que administraram aquela casa, se compravam capim, compravam arame para a fazenda, e hoje, graças a Deus, isso não acontece mais na casa. Não que eu seja o melhor, não. É porque um grupo de parlamentares entenderam que estava na hora de nós mudarmos a imagem do poder legislativo. E houve outros debates, outros embates, aquela luta que nós tivemos contra aqueles marajás, funcionários que ganhavam ali 18 mil reais. Isso é um afronto para o povo do nosso Estado. Você sabe que, se você que conhece o Estado, se você andar no Estado como um todo, você vai ver que nós temos centenas e centenas de pessoas que não ganham nenhum salário. Como é que nós podemos concordar com pessoas ganhando salário de 18 mil? Mas isso não foi fácil. Isso foi um debate que nos custou algumas ameaças de morte. Para vocês terem uma ideia, eu lembro que uma época chegaram a envenenar a água que o Polanco bebia. Isso é triste um negócio desse, porque as pessoas achavam que eram donos do poder legislativo. Pessoas que estavam ali há muitos anos e achavam que mandavam. E não é assim. O poder legislativo não tem dono, é a casa do povo. E aquilo ali é passageiro. Hoje eu estou na presidência, já estou lá pelo quarto mandato. Demorei um pouco mais que os outros, mas já estou lá no meu quarto mandato, mas com certeza vou sair. E eu tenho certeza que outros presidentes virão e irão dar sua contribuição para que nós possamos cada vez mais elevar o nome da Assembleia. Isso é legal. Deputado, o senhor citou aí o exemplo desse caso dos Marajás da LEAC. Isso já foi finalizado ou ainda cabem recursos a essas pessoas que se sentiram prejudicadas em função desse trabalho de fiscalização que vocês fizeram? Olha, esse é um embate que ainda tramita na Justiça, né? Está tramitando. Nós já tomamos algumas decisões por conta daquela CPI dos Marajás que tramitou lá. Conseguimos mostrar para a população do nosso Estado, mostrar para o Poder Judiciário as irregularidades. Isso foi comprovado, está em documentos, foi analisado, contratamos técnicos, advogados para mostrar que realmente nós estávamos com a razão. Erramos em algumas situações porque eu acho que na vontade tão grande de acertar, nos precipitamos e tomamos algumas decisões assim, muito rápido. Não era assim. Quais, por exemplo? Por exemplo, nós cortamos alguns benefícios e tiramos o direito dele de se defender. É um direito que o direito permite a eles, né? E cortamos, mas já revemos essa situação, voltamos a entrar no Justiça, demos o direito para que ele se defenda, que é o direito contraditório, né? Que nós não somos o dono da verdade. Vamos mostrar com documentos, né? E o que nós queremos é apenas que seja feito justiça, né? Porque nós mostramos que aquelas pessoas chegaram àquele salário de forma ilegal, certo? E isso aí eu confio muito na justiça do meu Estado e eu tenho certeza que a justiça vai se pronunciar favorável à Assembleia. Até porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo acriano. O senhor citou, já por mais de duas vezes aqui, a figura do ex-deputado Ronald Polanco, que saiu da Assembleia para assumir um cargo no Tribunal de Contas do Estado, né? Ele, a saída dele da Assembleia para o Tribunal de Contas foi quase que uma unanimidade dentro do Parlamento. O que que isso simboliza? O que que isso representa? Olha, esse foi um dos maiores gestos que eu vi na Assembleia, porque antigamente você lembra que para você aprovar um conselheiro do Tribunal de Contas naquela casa, lá na Assembleia, eu não conheço um que não tivesse intervenções políticas, discussão de governador com parlamentares, né? Uma influência do Poder Executivo. A escolha do Polanco, não. A escolha do Polanco foi eleita com a maioria absoluta. Só teve um deputado que votou contra o Polanco, né? E o que tem que se ressaltar, com o apoio da oposição. Então, o Polanco ali representa a Assembleia, né? Eu fiquei muito triste, né? Porque perdi uma pessoa que me ajudou muito, né? Como o primeiro secretário da casa, foi um companheiro de luta, uma pessoa que não me diz esforço para que nós pudéssemos fazer essa transformação na Assembleia. Mas fiquei feliz, fiquei feliz pelo outro lado, porque sei que nós estamos mandando para o Tribunal de Contas um conselheiro que, com certeza, vai fazer um excelente trabalho ali. Com certeza, não tenho dúvida disso. A população do nosso Estado pode ter certeza que nós vamos ter ali um grande conselheiro e ajudando a fiscalizar, a cobrar, tanto do próprio Poder Legislativo, como do Poder Executivo, como do Judiciário, de todas as instituições. Porque eu acredito muito e conheço da competência do Polanco. Qual o perigo que existe quando o Executivo interfere muito nas ações do Legislativo? Olha, às vezes as pessoas confundem. Eu já fui taxado, muitas vezes, de subserviente. Subserviente é uma coisa, e ter uma boa relação com o Executivo é outra totalmente diferente. E hoje nós estamos primando por isso. Nós temos uma excelente relação com o Poder Judiciário, nós temos uma excelente relação com o Poder Executivo, nós temos uma excelente relação com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. Porque eu entendo que é de fundamental importância que esteja essa boa relação entre as instituições. para que quem ganhe com isso é o povo. Porque no momento que começam a brigar as instituições, as instituições não perdem. Quem perde são aquelas pessoas que dependem dessas instituições. Então eu fico feliz. Agora, quando existe a ingerência, a interferência de poderes dentro de poderes, aí, amigo, todos perdem. E a política de todos perde. Mas hoje, graças a Deus, nós temos uma excelente relação com o Poder Executivo, com o Governador de Governo, até porque faço parte da Frente Popular e acredito muito nesse projeto de governo que está aí, que é o projeto da Frente Popular. Mas a nossa relação hoje com o Executivo é uma relação de respeito. Nós não temos mais que estar lá com pires na mão, pedindo um favor ao governador para que faça o repasse do nosso duodécimo. Isso não existe mais. Nós recebemos o nosso duodécimo em dias, o governo nos respeita e nós respeitamos o governo. A prova é que acabamos de votar os projetos de interesse executivo. Um dos projetos mais polêmicos, como nós falamos aqui no início do programa, foi a apreciação do Fundo Previdenciário do Estado do Acre. Como é que nós devemos observar o que aconteceu na quinta-feira na Assembleia Legislativa do Acre? Aprovou-se o Fundo Previdenciário do Estado do Acre. E agora, o que isso significa? Olha, eu participei de vários debates para tratar a respeito do Fundo Previdenciário. Eu participei como presidente de um poder, onde estava presente o presidente do poder legislativo, o presidente do poder judiciário, o presidente do Tribunal de Contas e também o representante do Ministério Público, o doutor Edmar Monteiro, procurador do Ministério Público Estadual. Onde o governador chamou a todos para que nós, junto com os técnicos do governo, fizessem um debate sobre quais seriam exatamente as consequências que esse plano poderia trazer para os poderes. E eu queria aqui aproveitar para parabenizar os técnicos do governo, na pessoa da doutora Flora Valadares, que me convenceu naquele primeiro debate. Até porque o plano da Previdência era um plano impositivo. O governo não podia fazer a opção se manda ou não manda o plano para a Assembleia. Tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Sobre pena de inviabilizar completamente esse Estado. Não tinha outra saída. Agora, graças a Deus, se abriu o debate para que nós pudéssemos opinar, optar, fazer emendas, discutir. Isso foi muito legal. Mas no começo, então, o senhor ainda não estava totalmente convencido da necessidade da aprovação do clube? Não, porque fui procurado várias vezes por alguns sindicalistas que me botavam de forma distorcida. Não que influenciaram na minha decisão. Não, não. Porque vinham muitas informações de um lado e de outro e aquilo me deixou, de uma certa forma, confuso. Confuso. Mas naquela primeira discussão que eu tive lá com a equipe técnica do governo, eu fiquei convencido da importância que era esse fundo. Agora, tem que se chamar a atenção esse outro projeto que foi junto com o fundo, que é o PPV. Aquilo ali para mim é... PPV é o quê? Plano de Permanência Voluntária. Eu chamo de oportunidade. O governo está te dando uma oportunidade. Digamos, você é um servidor e vai se aposentar com 60 anos. Vou te citar um exemplo, porque são pessoas que eu conheço e que convencei e que consultei. Digamos, você é um servidor. Tu vai te aposentar com 60 anos. Tu está na tua melhor idade. Por que tu tem que se aposentar? O governo mandou um plano para a Assembleia, aonde você, tu vai fazer uma opção. Não é obrigado também continuar trabalhando. O governo vai te dar uma oportunidade de dizer, não, eu quero continuar trabalhando. Eu preciso continuar trabalhando. E tu ainda vai ter a oportunidade de aumentar teu salário em 20%. E em cada dois anos, o teu salário continua aumentando. Poxa, quantas pessoas eu conheço que tiveram que se aposentar, tiveram que fazer, eu diria, uma aposentadoria obrigada e que teve a sua vida totalmente prejudicada. E hoje o governo é que te cria essa situação. Se tu não quiser, não. Tu vai para a praia, tu vai para a colônia, vai para a tua aposentadoria. Mas se tu não quiser, tu continua trabalhando. E para o governo é bom, porque tu preparou aquele servidor. Tu preparou aquele servidor. O servidor, ele atingiu o auge do seu conhecimento e ele vai estar ali dando continuidade ao trabalho. É diferente que o governo tivesse que contratar uma pessoa, iria pagar uma outra pessoa e iria pagar aquela pessoa que está aposentada. Então eu acho que foi um plano interessantíssimo, muito bom. Com certeza vai ajudar muitas pessoas, muitos servidores públicos que pretendem dar continuidade no seu trabalho. Deputado, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Legal. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. 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 Com certeza vai ajudar muitas pessoas, tentei. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Sérgio Patecão. Deputado, no primeiro bloco nós terminamos fazendo uma análise a respeito da criação do Fundo Previdenciário do Estado do Acre. Vamos continuar com esse assunto porque ele merece. Hoje o Estado do Acre, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conseguiu realizar um momento histórico ontem com a criação desse fundo? O senhor avaliaria assim, dessa forma? Eu não diria histórico, mas eu diria que foi um ato de muita responsabilidade, porque nós não tivemos todos os votos, teve alguns deputados de oposição que votaram contra. Porque é fácil, eu diria, no debate desse, que é um debate que você tem que botar a cara, você às vezes vender para alguns sindicatos, vender para algumas pessoas que não têm a informação completa, dizer, criar situações até para prejudicar aquelas pessoas que votaram a favor. Como dizendo que nós estávamos criando o fundo, nós estávamos criando previdência, taxando inativo, isso não é verdade, nada disso é verdade. Isso aí, isso é uma lei federal, nós temos que criar o fundo, sob pena do Estado ficar totalmente viabilizado. Você sabe que nós temos até uma ameaça de até o recurso que vem federal deixar de ser repassado para o Estado. E se esse recurso, você sabe que nós dependemos, o Estado do Acre é um Estado que depende, eu diria, 80% do recurso que vem do governo federal. Agora pense, se nós pararmos de receber esse recurso, o Estado fica totalmente viabilizado. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, nós não podemos botar os interesses políticos e os interesses partidários acima dos interesses do Estado e acima dos interesses da população. Nós temos que ter responsabilidade. Por que foi votado agora, no final do ano? Por que isso já não estava na pauta para ser avaliado pelo Legislativo antes? Olha, na verdade, a justificativa que os técnicos do governo nos deram, aos deputados e deputadas, é que estavam fazendo um estudo para que não tivesse nenhum tipo de prejuízo para os servidores. Estavam buscando alternativa e esse PPV foi uma das alternativas. Eu achei esse plano excelente, porque não é bom taxar servidor. Isso não é bom. Claro que não é bom. Nós íamos dar um corte e ia doer. Só que você tinha que achar, criar mecanismo que esse corte doesse menos, que houvesse um, sei lá, um impacto menor nos nossos servidores. Daí, eu acho que a preocupação do governo, no sentido de apresentar um projeto que não tivesse um impacto tão grande para com os nossos servidores. Eu participei de vários debates, como presidente da Assembleia, como deputado. Nós tivemos várias conversas com a equipe de governo também. Eles foram na Assembleia, fizeram uma audiência pública, aonde os sindicatos participaram, foi questionado. E o que mais me deixou feliz foi que lá, ontem na sessão, estava tranquilo. Não tinha nenhum sindicato lá. Eles fizeram algumas emendas. As emendas foram acatadas, está certo? Então, o pessoal, o que nos tranquilizou mais é que não houve nenhum tipo de questionamento por conta de servidor, fazendo nenhum tipo de reivindicação lá na Assembleia, nem presidente sindicato. Não, tudo transcorreu dentro da maior normalidade. Foi um projeto que foi votado por 17 votos, maioria absoluta, e teve 7 votos de oposição. Mas eu respeito o voto de oposição, eu acho que isso faz parte do parlamento. Cada um vota com a sua consciência. Eu tenho certeza que votei com a minha consciência tranquila. E o tempo é que vai se carregar de dizer quem é que está com razão. Está certo? Lá no futuro nós vamos saber, você vai ver que foi um dos grandes passos que a Assembleia deu nesse estado. Quais os argumentos que o senhor utilizaria para contra-argumentar a afirmação de que a aprovação do Fundo de Previdência do Estado do Acre seria a criação, uma taxação sobre os inativos? O que o senhor falaria para contra-argumentar essa afirmação? Olha, em primeiro lugar, nós não estamos criando nada novo. Isso tem em todos os estados do Brasil. O Acre estava precisando, porque o Acre já tinha um fundo. O problema foi extinto, levaram o dinheiro do fundo. Então, nós não estamos aqui no Acre criando nada de novo. Nós estamos apenas copiando o que é feito no governo federal e o que é feito em todos os estados. e temos que fazer aqui no Acre. O Rio Grande do Sul demorou a fazer, está lá. O estado está totalmente inviabilizado. Então, nós temos que ter responsabilidade. O governador Jorge Viana era a coisa mais fácil. Ele está saindo do governo, ele não apresentava o fundo, terminava o governo dele e ia pipocar na mão do próximo governo. Eu achei legal essa atitude do Jorge. Muito legal. Uma atitude corajosa e responsável. Não, não é porque eu estou saindo que eu vou deixar isso aí para que o próximo que assuma aí, essa bomba vai explodir na mão dele. Não, nós vamos ter que assumir agora, vamos ter que fazer agora, sobre pena de inviabilizar os próximos governos. E eu acho isso legal, um gesto legal. Se ele fosse um governador irresponsável, para ele não muda nada. O governador Jorge Viana tem um ano de governo só mais. Então, ele sairia tranquilo, não ia se dispôr com ninguém, não havia debate, mas lá na frente, meu amigo, esse Estado ia virar um caos. Então, eu acho que foi um ato de responsabilidade, de muita responsabilidade, e eu fico feliz porque a Assembleia aprovou pela maioria dos seus parlamentares. Em relação aos outros Estados do Brasil, agora, como é que está o Acre em função da criação do fundo previdenciário? Como é que nós estamos quando comparados com outros Estados? Não, na verdade, nós nos equiparamos aos outros Estados. Nós estamos cumprindo o que diz a nossa Constituição. Nós estamos apenas cumprindo o que a nossa Constituição manda. Só simplesmente isso. E entrando na legalidade, porque nós estávamos dentro da ilegalidade. Nós estamos apenas entrando na legalidade. Mas, deputado, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Edivaldo Magalhães, disse que não demoraria muito, não, a nós sentirmos essas penalidades. Ele citou, inclusive, que 150 milhões estariam contingenciados, caso a Assembleia Legislativa não aprovasse esse fundo previdenciário que o Estado... Com certeza. Você imagina, esse Estado hoje virou um verdadeiro canteiro de obras. Nós temos um monte de empresários que estão trabalhando. Nós temos aí pessoas, funcionários, que dependem desses empresários. Isso ia virar um caos, porque as verbas não poderiam mais vir. O governo federal vinculou, ou cria o fundo previdenciário... Nós tínhamos data, e extrapolou todas as datas limite. Ou cria o fundo previdenciário, ou os recursos federais não vão mais. Como é que nós íamos tocar Estado? Daí a grande necessidade. O Edivaldo tem razão. Mais de 150 milhões iam ficar retido nos cofres do governo federal, deixaria de vir para o nosso Estado. Um Estado que depende... Você sabe que nós não temos aqui grandes indústrias. Certo? Hoje o maior patrão é o governo do Estado. E o governo do Estado só funciona através de recursos. E o recurso vem de onde? Vem do governo federal. Vem do governo federal. E se nós não aprovamos o fundo, automaticamente esses recursos estavam suspensos. E aí, meu amigo, esse Estado ia virar um caos. Uma outra pauta que foi aprovada na Assembleia Legislativa ontem, mudando um pouco de assunto, foi a viabilidade, a possibilidade de construção do polo industrial em Cruzeiro do Sul. Como é que foram esses estudos apresentados para vocês, que vocês tiveram a possibilidade de aprovar na Assembleia ontem? O que é que muda ali naquela realidade da região? Olha, eu vou citar o exemplo aqui do Acre, aqui de Rio Branco, perdão. Aqui de Rio Branco. Aquele nosso polo morfedeiro, ali no segundo distrito, foi... Eu diria que deu uma nova vida para o nosso segundo distrito. Eu nunca consegui entender, até hoje, até hoje, por que que o distrito industrial, né? O distrito industrial aqui de Rio Branco era lá, ali... Depois da UFAC, né? Depois da UFAC, né? Ali no Tucumã. Eu nunca consegui entender. Por que que o distrito industrial era ali? Que você tem que cortar a cidade todinha, né? Para poder chegar em... Algum interesse teve ali. Porque não se justifica. Onde é que deveria... Onde é que é o distrito industrial de toda a cidade? É na entrada da cidade, né? Eu achei isso muito legal quando nós aprovamos aquele projeto de criar o distrito industrial ali no segundo distrito. Aquilo ali, para mim, foi fabuloso. Nós geramos emprego ali para aquele pessoal do Belo Jardim, aquele pessoal da Santa Cecília, né? O pessoal do Tacuariu, o pessoal do segundo distrito ali. Porque antigamente o pessoal usava o argumento que ali no segundo distrito era a área alagadiça. E aquilo ali nunca alagou. E nem nunca vai alagar, né? Estou muito feliz. Agora eu vou meter a cruzinha do sul. Poxa, se nós aqui tivemos direito ao nosso distrito industrial, belíssimo, você está vendo lá, muitas empresas estão se instalando ali, né? E por que o Zé do Sul não tem o direito? Tem direito, sim. É o nosso segundo maior município de Rio Branco, né? Então, eu fiquei muito feliz. A bancada do Juruá está de parabéns, votou todo mundo. Foi um projeto que foi aprovado por unanimidade. Todos os parlamentares votaram, né? Eu só torço que nós, em breve espaço de tempo, a lei já está aprovada, e que o governador Jorge Viana possa lá comprar uma área estratégica, né? Que não cometa esses erros que foram cometidos aqui em Rio Branco, né? Faça a mesma coisa que ele fez ali no nosso segundo distrito, na entrada da cidade, sei lá. O pessoal de cruzinha do sul conhece qual é a melhor área. Eu tenho certeza que vai discutir com os empresários. É importante que discuta com os empresários, com os comerciantes, as pessoas que geram emprego e as pessoas que vão investir num distrito industrial. Então, eu acho que a Assembleia deu a sua grande contribuição para com o Vale do Juruá e, em especial, com a cidade de cruzinha do sul. Está de parabéns. Deputado, o senhor falou que está no quarto mandato, né? Então, são aí 16 anos de vida parlamentar. Não, como deputado, eu estou no terceiro mandato. Como presidente da Assembleia, eu estou no quarto mandato. Mas, lá na Assembleia, o nosso mandato é só de dois anos. Então, eu vou interar oito anos. Estou com sete anos. Sete anos no parlamento. Como presidente. Como presidente. Nesse tempo todo que o senhor está ali na Assembleia, no dia a dia, naquele trabalho diário, o senhor afirma com segurança que o governo da Frente Popular foi o que esteve mais presente no Vale do Juruá? O senhor pode afirmar isso com segurança? Olha, eu no meu primeiro mandato, eu andei pouco em Juruá, lá em Cruzeiro do Sul, ali no Vale do Juruá. Mas, já no meu segundo mandato, eu já andei mais. E, agora, no meu terceiro mandato, eu tenho andado muito mais. Eu tenho ido muito a Rodrigues Alves, a Mansil Lima e a Cruzeiro do Sul. Gosto muito. Criei uma relação, assim, belíssima lá em Rodrigues Alves. Tem uma vereadora lá que eu amo de coração, que é a Val. Faz um trabalho fabuloso. E, em Cruzeiro do Sul, eu tenho um grande amigo. Tem uma média lá que é o presidente do meu partido. E eu posso sentir isso, assim, pelas pessoas. Todos nós sabemos que o grande sonho do cruzeirense, o grande sonho dos nossos amigos do Vale do Juruá, é a construção dessa estrada. Só que essa estrada não é fácil. Se uma pessoa, se todo governo que passou pelo Acre tivesse feito o que o governador Juruá fez, já estava asfaltado, amigo. O problema é que não é fácil. E os cruzeirense sabem disso. O povo do Juruá sabe disso. O mais importante é que nós não vamos desistir. Vamos persistir. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus que, até o final do governo jordiano, nós vamos estar com essa estrada asfaltada. E se não tiver, amigo, nós demos uma grande contribuição. E eu tenho muita fé em Deus que nós vamos eleger o sucessor da Frente Popular. Com certeza. E aí, sim. Se nós tivermos mais quatro anos de governo, nós vamos asfaltar aquela estrada. Porque aquilo ali não é um sonho das pessoas do Juruá. Aquilo é um sonho de ir toda criando. Quantas pessoas que estão aqui em Rio Branco, que gostariam de ir à Cruzeiro do Sul, visitar a Cruzeiro do Sul, visitar Tarauacá, visitar Feijó. Às vezes, agora no inverno, fica difícil. Não é toda pessoa que tem dinheiro para comprar uma passagem de avião. Eu vou persistir. Eu acredito muito. E o que depender de mim? O que depender de mim? O que depender do Poder Legislativo? O que nós possamos fazer para ajudar o governo? Não só o governador Jorginho, qualquer governo que entrar no nosso estado. Tenho fé em Deus que vai ser um outro governo da Frente Popular que pense como a gente. Pense que aquela estrada ali é de fundamental importância para a integração do nosso estado. Nós só vamos integrar esse estado todo quando aquela estrada estiver concluída. Aí, meu amigo, ali é Mané Urbano, ali é Feijó. Eu sonho com isso. Às vezes, eu sonho com isso. E quando eu estou ali em Cruzeiro do Sul, que as pessoas... A gente começa a falar nisso, aquelas pessoas... Tem alguns críticos que criticam. Aceito qualquer crítico. O mais importante é que nós estamos com a consciência tranquila, que estamos persistindo e nós vamos fazer. Em relação à integração, já que o senhor citou a palavra, o senhor já fez incansáveis, inúmeras viagens para Peru, Bolívia, sempre discutindo essa relação nova, essa construção nova que se está se desenhando aqui com a construção de pontes, asfaltamento das estradas que ligam ao Pacífico. E agora, deputado, do ponto de vista político, como que vocês estão se preparando para essa integração com o Peru? Olha, eu comparo aquele sonho lá de Cruzeiro do Sul com... Eu, quando... Tivemos agora, na comitiva, com muitos empresários, né? Visitando ali o sul do Peru, né? Puno, Arequipa, Cusco. E a expectativa daquele povo ali é tão grande, ali eu comparo com aquela ansiedade do povo de Cruzeiro do Sul. Eles sonham com essa estrada. Eles sonham com essa estrada. Só que eu acredito que esse fluxo que vai ter nessa estrada que vai ligar o Brasil ou o Peru via o nosso estado, o Acre, né? Até porque nós fizemos até a Cisbrasil, a ponte já está construída. Aquilo ali vai dar um movimento tão grande que eu fico assim pensando com... Eu não vejo a hora daquilo ali acontecer. Mas do ponto de vista político, o que essa integração exige de vocês? Olha, eu... Eu penso que, politicamente, isso vai ser um dos maiores atos do governo Jorge Venda, do governo Lula, né? Porque você vai estar integrando três países. Peru, Bolívia e Brasil. Porque é de fundamental importância que esses países da América do Sul estejam totalmente integrados. Porque você sabe que hoje o Brasil, se você comparar com o Peru e Bolívia, nós estamos muito na frente, né? Eu acho que o Brasil tem muito a dar, tem muito a contribuir com esses países. Porque ele precisa de nós, mas nós também precisamos dele. Eles têm alguns produtos que não é, por exemplo, somente o nosso estado aqui, que, por exemplo, nós estamos aqui a 4 mil quilômetros de São Paulo, né? É muito mais fácil. Nós estamos aqui a mil quilômetros do Peru, do porto de Lima, uma cidade com 8 milhões de habitantes. Sem falar, amigo, que nós vamos ter acesso ao Oceano Pacífico. E aí abre o mundo como um todo. Abre a Ásia. Os caminhos vão se estreitar. Vai ficar muito mais perto de você ter uma certa, escoar essa soja aqui do Mato Grosso, aqui de Goiás, aqui pelo Acre, para poder chegar a esses países asiáticos, que são os grandes consumidores, onde estão as grandes populações. Então, eu acho, eu fico assim pensando, que quando realmente essa estrada estiver concluída, né? Vai ser uma estrada muito mais fácil do que para a Cruzeiro do Sul, porque o solo é totalmente diferente. Ali até Porto Maldonado, que são 230 quilômetros ali, de Assis, Brasil até Porto. Ali vai ser muito mais fácil, tem muita pedra. Não é o caso aqui de Cruzeiro do Sul, né? Que a gente tem tanta dificuldade para trazer... A pedra vem de balsa, que carrega de saquinho, que o cimento, que vem o asfalto. Vai ser diferente para cá. Eles têm muita pedra. Vamos ter dificuldade ali naquele trecho que vai de Porto Maldonado até Cusco, porque nós vamos ter que cruzar a cordilheira. Mas as empresas que ganharam aquela obra ali, nós tivemos o governo do Jorge Venda, teve uma reunião lá e eu tive presente com o pessoal da Aldebrecht. São empresas muito potentes, pessoal que tem umas mega estruturas, máquinas fabulosas e com certeza eles vão concluir aquela estrada ali em breve espaço de tempo. Deputado Sérgio Petecão, agradeço a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Olha, eu que agradeço essa oportunidade que vocês estão me dando. Eu falava com você antes de entrar, eu digo, olha, a última entrevista que eu dei aqui na televisão, você não imagina quantos telefonemas eu recebi do interior. Mas assim, rapaz, eu fiquei encantado. A gente sabe que chega em todo o Estado, mas você se sente assim, concretizado, quando as pessoas começam a ligar. Pô, hoje tu não mandou um alô, porque tu não mandou um alô para o Rodriguesal, não mandou um alô para a Sena Madureira. Mas isso é muito legal. Se eu fosse ficar aqui mandando um alô, eu ia passar o resto da tarde e mandar um alô. Não vou mandar um alô para todo mundo, não. Eu quero dizer que... Quero mandar um grande abraço para todos vocês aí, vocês que estão aí no município, que tem oportunidade. Eu falava com o Moisés de Espetacão, a TV Aldeia chega no Jordão, amigo. Você sabe que lá no Jordão, só a TV Aldeia que chega. Pô, hoje isso é muito legal, sabe? Eu acho que vocês estão de parabéns. Eu fico triste quando eu vejo alguns deputados criticando o dinheiro que o governo gastou com a mídia, aquele negócio de mídia. Poxa, eu gostaria que todos os deputados, todas as pessoas vissem a estrutura que o governo montou aqui da TV Aldeia. Isso é legal, vocês estão de parabéns. O importante é que nós estamos aí. Estamos aí fazendo a nossa parte. E vamos continuar fazendo. Eu acho que essa sintonia, poder executivo, poder legislativo, sintonia dos poderes, poder judiciário, ministério público e mais de conta, isso é muito legal. Isso é de fundamental e importante. Então, eu só quero agradecer mais uma vez, mandar um grande abraço. Se você me permite, já queria aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal. a todo o povo acriano, principalmente vocês que estão aí mais distantes. Era legal se vocês pudessem vir aqui para Rio Branco, porque a cidade está bonita, está belíssima. Foi dado um trato especial. A cidade está toda iluminada ali. Então, era muito legal se todo mundo pudesse vir aqui ver Rio Branco, ver a capital. Mas eu sei que não é possível. Mas que vocês levem aí uma mensagem de muito carinho, de muito carinho meu. E que 2006 seja um ano muito melhor. Esse ano foi muito legal, foi muito bom. Mas eu não tenho dúvida que 2006 vai ser muito melhor. Se Deus quiser. Felicidade para todos. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o nosso Ideias da UD de hoje. É você que nos acompanhou. Obrigado pela audiência. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.